Olá, boa tarde, Moacir. Boa tarde para todos que nos acompanham. Já está virando rotina esse tipo de notícia, né? Uma simples aposta feita em uma casa lotérica de Palmas acertou 15 números da Loto Fácil e faturou o prêmio de 252 mil reais. O vencedor de Palmas dividiu o prêmio total do concurso com outros quatro ganhadores, dos estados de Goiás, Maranhão e o Grande do Norte e Santa Catarina. Além dos vencedores do maior prêmio, também foram registradas 330 apostas ganhadoras com 14 números, que levaram 1.145 reais cada. Dessa premiação, uma foi registrada em Araguaína e outra em Natividade. Com 13 acertos, 12.087 apostas levaram 30 reais. Com 12 números, 130.507 apostas têm direito a 12 reais do prêmio e com 11 acertos, são 646 mil ganhadores, que levaram 6 reais. A Loto Fácil é um dos jogos de loteria com maior probabilidade de acerto, onde o apostador paga 3 reais por volante e escolhe 15 entre 25 números. É preciso acertar as 15 dezenas sorteadas para ganhar o prêmio principal.